Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à mesa Interlocuções Quintestas. Nós teremos duas palestras hoje, dois palestrantes, com o professor Márcio Muniz, com a professora Gerson Rouhani. E vamos falar, vamos ouvir, aliás, sobre as interlocuções justamente quintestas, que me interessam bastante. E eu acho que dá muita parte que é um bom número de pessoal ficar nos ouvindo. Bom, a pedido dos palestrantes, eu vou fazer apenas uma breve apresentação, sem ler o currículo, torno, apenas a articulação. Então, vou começar com o Márcio. Márcio Muniz, que é professor associado de literatura portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, IELUFBA, que, aliás, além de ser colega, é meu amigo pessoal, e muito perto. Então, Márcio, passo a voz para você, muito obrigado aos participantes, e vamos em frente. Boa sorte aí, Márcio. Obrigado, Geraldo. Boa tarde, boa tarde a quem nos ouve. Eu preparei não um texto escrito, mas uma apresentação. Na realidade, eu fiz uma apresentação de um projeto que está em andamento. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela e explicar para vocês um pouco as ideias básicas do projeto, de onde o projeto surge, e como ele está sendo desenvolvido, quais são as hipóteses dele. Certo? Então, me dê um momento, eu vou compartilhar a tela e começo a falar já dentro do projeto. Obrigado. Me avisem só, por favor, se já estão vendo. Eu imagino que sim. Então, sigo falando. Eu dei como título... Para você, professor. Ah, ok. Valeu. Obrigado, Lessana. Então, eu dei como título Esboçando uma História da Compilação de Todas as Obras de Ju Vicente, de 1562, porque, de fato, é um esboço ainda. A história está longe ainda de ser contada. E, nesse recorte de hoje, eu discutirei, como digo aí no resumo, o ordenamento dos livros de que se compõe a copilação de todas as obras de Ju Vicente, de 1562, defendendo a organicidade da obra e o projeto autoral que a sustenta. Vocês têm aí, então, o título do projeto, que é Livro Meu, O Que Esperas Tu? Uma História da Compilação de Todas as Obras de Ju Vicente. É um projeto que eu desenvolvo na UFBA com o apoio da Bolsa CNPq, de pesquisador. E agora estou em Portugal, junto ao Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa, com uma Bolsa de Pesquisa também, da Capes Print. E, então, é dentro desse projeto, é um pouco esse projeto, que é um projeto que ainda está em início e que vai demorar muito a se concluir, mas, enfim, eu vou esboçar as linhas principais dele que essa comunicação se constrói. Então, vocês têm aí na tela o frontispício, a capa da compilação de Todas as Obras de Ju Vicente, que é a reunião de todas as obras do dramaturgo português de Ju Vicente, que é um dramaturgo quentista que compõe e representa para a corte portuguesa entre os anos de 1502 e 1536. de Ju Vicente morre, a gente não tem exatamente a data, mas ele morre entre 36 e 40, então, logo depois de compor o seu último alto. E, próximo de 25 anos depois, em 1561-62, os seus filhos, Luiz e Paula Vicente, organizam, ordenam a sua obra e publicam. Então, a gente tem aí exatamente a capa que traz aí em cima o título, Copilação de Todas as Obras de Ju Vicente, e eu queria chamar a atenção que esse título já aponta para uma questão que, para mim, é muito importante, que é uma divisão da copilação em livros, mas livros de alguma forma ordenados por gêneros de teatro. Então, vocês veem que ele diz a copilação a qual se reparte em cinco livros. O primeiro é de todas as suas coisas de devoção, o segundo as comédias, o terceiro as trágicas comédias, no quarto as farsas, no quinto as obras miúdas. mais lá abaixo tem os dados de impressão, onde foi impresso e etc., e tem dois dados que eu também queria chamar a atenção. Primeiro, que está em letrinhas bem pequenininhas, foi visto por os deputados da Santa Inquisição. Então, é um livro que, a princípio, foi observado, teve um exame prévio da Inquisição portuguesa. E, em letras maiores, logo abaixo, com maior destaque, com privilégio real. E, de fato, quando nós abrimos a copilação, o primeiro texto que nós encontramos após a capa é exatamente o Alvará de Privilégio, que é um privilégio de ordem comercial que foi dado a Paula Vicente pelo rei D. Sebastião, que reina em Portugal em 1561-62, embora assinado pela rainha regente, D. Sebastião é muito jovenzinho, tem seis, sete anos, quem está regendo o reino, efetivamente, é a rainha viúva Dona Catarina. Então, esse comprivilégio real aí, que está em destaque, é, para mim, também, bastante importante. O Alvará de Privilégio vem impresso logo ao início. do texto e a gente, quer dizer, e uma das coisas que eu defendo em relação ao ordenamento desse livro é que esse privilégio, além de ser simplesmente um privilégio comercial que dá aos verteiros, a Paula e Luiz Vicente, o direito de impressão e venda por dez anos, esse privilégio também significou proteção real às obras de Vicente, a publicação das obras de Vicente. E por quê? Porque uma década antes, em 1551, havia sido publicado em Portugal o primeiro rol dos livros defesos, ou seja, dos livros proibidos de se ler pela Inquisição Portuguesa. Lembre-se que a Inquisição Portuguesa se instaura em 1536, demora alguns anos para ela se organizar na sua burocracia de instituição, e em 1551, portanto, uns 15 anos depois, se publica já um livro, um impresso, que é este aí, rol dos livros defesos, assinado e com a marca do cardeal infante Dom Henrique, que é o inquisidor maior do reino. Esse livro traz uma lista, como é, um rol de livros, uma lista de livros bastante extensa, são 400 e tantos livros, todos eles em latim, uma lista em alfabética, em ordem alfabética, mas quando a gente chega ao final dessa lista em livros em latim, em ordem alfabética, há um pequeno espaçamento que vocês podem ver aqui, há um pequeno espaçamento que alguém, um leitor, depois, colocou em letra, em manuscrito, dois proibidos em linguagem, e aí nós temos uma lista de 12 livros em linguagem, ou seja, em língua portuguesa, que são esses que estão aí em cima, da imagem, então, dos proibidos em linguagem. E desses 12 livros proibidos em linguagem, sete são obras de dramaturgia e a crítica atribui as sete obras ao Gil Vicente. Então aparece aí o Alto de Dom Duarte, que a gente sabe que efetivamente é de Gil Vicente, o Alto de Dom Duarte, que não tiver censura, como foi emendado, o Alto da Lusitânia, com os diabos, sem eles podersear, imprimir, o Alto de Pedrianes, por causa das Martinas, o Alto do Jubileu de Amores, Aderência ao Passo, Vida do Passo e o Alto dos Físicos. Por que eu estou chamando a atenção para esse hall de livros defesos? Porque, dez anos depois, isso é 51, portanto, em 61, quando se publica a compilação das obras de Gil Vicente, o que a gente vai ver é que, de fato, esse hall, ou esse índice inquisitorial, não foi plenamente respeitado. Estão lá na compilação os textos que estão aí em azul, então, o Alto de Dom Duarte, sem, a princípio, sem as censuras, o Alto de Lusitânia com os diabos, todo mundo conhece aquela cena famosa de todo mundo e ninguém que é administrada pelos diabos, embora esse com os diabos se relacione a uma cena anterior a essa em que estão os diabos, aparece também o Alto de Pedreanes com um outro título, O Clérigo da Beira, por causa das matinas, e as matinas estão lá, que são matinas, são orações que o clérigo diz, mas que seguem lá no Clérigo das Beiras e aparece também o Alto dos Físicos. O Alto do Jubileu de Amores de fato não aparece, a gente não sabe exatamente o que se deu, sabe-se que é de Ju Vicente, a gente tem outras informações em relação a ele, e o Alto da Aderência do Passo e o Alto da Vida do Passo, embora sejam atribuídos a Ju Vicente, a gente não tem certeza absoluta porque eles não estão, eles nunca apareceram e não estão na copilação. Mas há uma linha crítica que diz que esses três autos estão sim na copilação, mas renomeados com outros títulos, assim como aconteceu com o Alto de Pedro Eanes, que aparece na copilação, mas com outro título chamado A Faça do Clérigo da Beira. Então, efetivamente, o que acontece é que em 1551 há essa proibição, uma proibição bastante clara, bastante específica, bastante significativa, na medida em que ela é uma lista de livros em linguagem e que aparece efetivamente em destaque no índice, inquisitorial, mas, dez anos depois, na publicação das obras completas de Ju Vicente, esses autos, enfim, estão lá e isso, para mim, é um índice de proteção em relação àquela questão do privilégio. Mas sigo, quer dizer, esse problema, o problema de, efetivamente, haver essa proibição e não se ter, efetivamente, uma clareza em relação a qual foi a ação da inquisição sobre a publicação da copilação de 1562, já traz, já trouxe, veio trazendo, na realidade, veio sendo construído ao longo dos séculos uma certa desconfiança em relação às obras completas de Ju Vicente. Desconfiança porque não se sabe efetivamente qual foi a ação da mão inquisitorial sobre essa obra. e essa desconfiança ela cresce a partir de dois paratextos que também estão na copilação. Um, o prólogo escrito pelo Luiz Vicente, que é o filho do Ju Vicente, que faz a edição, um prólogo dirigido a D. Sebastião, um prólogo longo, não vou ler todo ele aqui, mas nesse trecho que eu separei, ele diz aí que, e porque sei que já agora nessa tenridade de Vossa Alteza gosta muito delas, ele está se referindo a D. Sebastião das peças de Ju Vicente, e as ler e folga de ouvir representadas, tomei em minhas costas o trabalho de as apurar e fazer imprimir, sem outros interesses se não servir Vossa Alteza com lhes dirigir ou cumprir com essa obrigação de filho. E porque sua atenção a de Ju Vicente era que se imprimisse em suas obras e escreveu por sua mão e a juntou em um livro muito grande parte delas e a juntara todas se a morte ou não consumira. A este livro ajuntei as mais obras que faltavam e de que pude ter notícia. Então, nesse prólogo em que ele diz mais coisas, mas o que me interessa está aí, o Luiz Vicente dá duas informações sobre a edição que ele preparou da obra do pai. primeiro que ele tomou a empreitada de fazer imprimir as obras e as apurou. E aí, o que se vem entendendo por esse termo? O que significa o que significou efetivamente Luiz Vicente apurar as obras? E segundo, esse trecho mais abaixo em que ele diz que o Ju Vicente ainda em vida, no final da sua vida, próximo à morte, ele consumiu parte do seu tempo juntando, escrevendo e juntando em um livro muito grande parte delas ou, como não tem pontuação, em um livro muito grande parte delas e a juntar a todos se a morte ou não consumira. E aí que ele a juntou, a este livro a junteis as mais obras que faltavam de que pude ter notícia. Esse trecho do prólogo de Luiz Vicente vem dando motivo a que a crítica desconfia bastante sobre qual foi a ação, até onde foi a ação de Luiz Vicente sobre a obra do pai. Acrescente-se a isso o próprio prólogo do Gil Vicente, que também está na compilação. Então, um prólogo que ele escreveu lá, quando ele estava próximo da morte, por volta de 1536, dirigido ao rei da época, que é D. João III. Ele diz aí, pois rústico peregrino de mim, que espero eu, livro meu, que esperas tu, porém te rogo que quando ignorante e malicioso te repreender e digas, se meu mestre aqui estivera, tu calaras. Finalmente, que, por escusar estas batalhas e por outros respeitos, estava sem propósito de imprimir minhas obras se vossa Alteza monão mandara, não por serem dignas de tão esclarecida lembrança, mas vossa Alteza haveria respeito de serem muitas delas de devoção e a serviço de Deus, e não quis que se perdessem, como quer que coisa virtuosa, por pequena que seja, não lhe ficam por fazer, por cujo serviço trabalhei a copilação delas com muita pena de minha velhice e glória de minha vontade, que foi sempre mais desejosa de servir a vossa Alteza que cobiçosa de outro nenhum. Então, a gente tem aí no prólogo de Vicente, de certa forma complementando e confirmando aquilo que fala o Luiz Vicente, que ele faz isso, organiza a sua obra ao fim da sua vida a pedido do rei, faz isso devido ao fato de boa parte das suas obras serem obras de devoção a serviço de Deus, e que ele trabalhou bastante nelas, muito próximo da morte, ou seja, com muita pena da sua velhice. Bem, esses prólogos e uma série de problemas que a crítica vem identificando nessa reunião, na copilação das obras dele, vem trazendo uma certa desconfiança, uma série de desconfiança em relação à obra, a esse conjunto das obras completas de Vicente. o que vem de alguma forma sendo construído um aspecto de deslegitimação da obra, desde que ela é redescoberta, essa obra é publicada no final do XVI, mas ela é redescoberta e republicada no XIX, em 1834. Dona Carolina Micaeles, frente a uma série de críticas que ao longo do século XIX foram sendo feitas, a essas questões, diz o seguinte, as judascalhas, tantas boas, as rubricas dos textos, tantas boas como as erradas, saíram todas, a meu ver, da pena do próprio autor. Paula e Luiz Vicente eram menores quando o pai faleceu, incapazes de colaborar logo na compilação, completando-a. E eram incapazes também de testemunhar em 1560, quando reúnem, qualquer coisa a respeito das obras estreadas em 1502 e 1536. O que os dois podiam fazer e fizeram, quando ao cabo de mais de 20 anos, instigados talvez pelos tutores de D. Sebastião, se resolveram editar as desejadas obras, foi acrescentar aos nomes de pessoas ilustres fórmulas relativas a fato de que ambos tinham sido efetivamente espectadores, conscientes, depois da morte do pai. Então, no início do século XX, Dona Carolina, frente às críticas deslegitimadoras em relação à copilação, ela faz um discurso contrário, dizendo que ela acredita que a ação de Paula e Luiz Vicente foi relativamente pequena no ordenamento e que efetivamente Luiz Vicente deixou boa parte da sua obra organizada. Mas a fala de Dona Carolina não reverberou, o que seguiu reverberando foi uma série crítica e uma perspectiva deslegitimadora da obra. O Oscar Prat, por exemplo, eu não vou ler todo, mas ele diz aí nesse último trecho, que a copilação é o mais mutilado monumento da nossa literatura, da literatura portuguesa, dos 500. Então, isso no início do século XX. Então, vejam que isso deslegitima, de fato, a obra como um conjunto. O Reva, na metade do século, em 1951, quando faz a edição do Aldabarca do Inferno, no texto introdutório, diz o seguinte, a tese que defendo é que a má qualidade da copilação, o monumento mais mutilado da literatura portuguesa do século XVI, segundo o Oscar de Prat, como a gente viu, se deve ao descuido, à estupidez, ao mau gosto de Luiz Vicente, filho do poeta e editor da copilação. A copilação é inautêntica e incompleta. Então, vocês veem que, depois de um século da redescoberta da copilação das obras de Luiz Vicente, a fala do Reva, que é uma tese que vai ter grande apoio até pelo menos a década de 90, é bastante significativa, deslegitimando a obra, como se nós não encontrássemos ali um pretenso texto fidedigno de Ju Vicente, porque teríamos ali a ação estúpida e de mau gosto do Luiz Vicente. Isso vai mudar... Ah, não, perdão. Então, vejam, isso leva a que, no iniciozinho do século XXI, já em 2003, o Giuseppe Tavani, respondendo ao Reva, diz não acreditar que essa ação tenha sido tão impossível, mas, como a tese do Reva foi uma tese que prevaleceu, o Giuseppe Tavani diz aí, na segunda citação, que a compilação chegou ao século XXI numa situação em que a maior parte da obra vicentina era considerada semi-apócrifa e apenas os autos transmitidos por folhas soltas, que são dois ou três, mereceriam ser considerados autênticos. Então, os dois ou três autos que chegaram até nós impressos em folha volante, à época em que Givicente provavelmente estava vivo, então, portanto, teve o olhar dele, é que se pode considerar como texto autêntico. A copilação por todas essas questões não seriam. é óbvio que o Giuseppe Tavani está fazendo a crítica disso, não concorda, vai se opor ao revar, o que, de certa forma, o meu trabalho também vem contribuir. Mas isso não começa com Giuseppe Tavani no início do XXI, isso começa em 1990, na década de 90, quando o Jorge Alves Osório estuda particularmente o primeiro livro da Copilação, o Das Obras de Devoção, faz um estudo muito atento, muito agudo sobre o ordenamento daquele livro e lê com muito cuidado aqueles paratextos, ou seja, o privilégio e os dois prólogos da Copilação e conclui nesse texto que está aí citado, nessas circunstâncias, aproveitemos o sentido das informações contidas nos textos preliminares da edição de 1562 e consideremos que, se nada nos impõe duvidar da indicação que o autor deixou iniciado o trabalho compilatório, então o livro I, o Das Obras de Devoção, tem todas as probabilidades de refletir a estratégia organizativa pretendida por ele. Então, é óbvio o Jorge Alves Osório, levando em conta o que se diz lá nos prólogos, e eu chamo a atenção que nos prólogos tanto o Luiz Vicente como o Gil Vicente referem-se à importância das obras de Vicente como contendo muitas obras de devoção, e como o primeiro livro em que se divide a copilação é também denominado das obras de devoção, o Jorge Osório defende que, ao menos, o primeiro livro nós devemos considerar que tenha sido organizado, ordenado pelo Gil Vicente, já que, como o próprio Gil Vicente mesmo diz, ele trabalhou até o fim da sua vida, na sua velhice, no ordenamento disto. Então, essa visão do Jorge Alves Osório, que é de 1993, eu estou citando aí um texto novo, de 98, mas o primeiro texto dele é de 93, começa a mudar aquela perspectiva tão negativa que a gente viu com o Revar. A minha ideia, que não é só minha, é de avançar aí, é de, na realidade, acreditar, e é isso que eu vou tentar um pouco provar aqui, que a mão de Gil Vicente foi muito mais longe do que só ao primeiro livro. O Osório Mateus, contemporâneo do Jorge Osório, quase no mesmo ano, acredita em algo semelhante. Diz aí, o último projeto de Vicente, de Gil Vicente, terá sido de um livro impresso que organizasse uma retrospectiva dos autos pela reprodução dos versos que tinha sido parte do teatro. Projeto, portanto, memorialístico, a compilação é memória literária de trabalho de teatro. Então, o Osório Mateus acredita que Gil Vicente efetivamente trabalhou na construção da sua obra, no ordenamento da sua obra, para criar a memória, o monumento de 35 anos, quase, de produção teatral. A mesma coisa vai dizer o José Augusto Bernardes, já no século XXI, num texto chamado A Copilação de Todas as Obras, o Livro e o Projeto Identitário. Então, o José Augusto Cardoso Bernardes defende um projeto identitário na organização da copilação e ele diz o seguinte, mais do que um autor de um aglomerado de peças vinculadas a circunstâncias concretas, que é como a gente, de modo geral, vê o Gil Vicente, ele é autor de autos específicos e não de um conjunto de uma obra orgânica, Gil Vicente, então, mais do que isso, Gil Vicente é um criador de uma obra plural em termos estéticos, resultante de um leque variado de circunstâncias na criação dessas obras, mas coerente no plano ideológico e doutrinal. E, segundo, essa mesma obra toma a forma de livro por vontade de seu autor exprimindo uma intenção memorial e identitária. Então, José Augusto Cardoso Bernardes também defende que a gente deve ver a compilação de Todas as Obras de Gil Vicente como um projeto autoral, um projeto identitário de criar um monumento, uma memória de um trabalho de um dramaturgo. E é isso que, portanto, é isso que eu defendo. E aí eu criei para, não sei se vocês conseguem ver um pouco, mais um quadro dos quatro livros, lembra, são cinco, eu deixei de lado os cinco, o quinto, mas os quatro primeiros livros de ordenamento da copilação. Então, o primeiro que é o das coisas de devoção, o segundo que é o das comédias, o terceiro que é das trágico-médias e o quarto que é o das farsas. E o que eu quero demonstrar para vocês? que, de fato, o ordenamento desses livros, vocês têm aí os títulos, as datas, o contexto de encenação, então, o que moveu a encenação, a criação do alto, e, na última coluninha, uma classificação genológica, uma classificação segundo gêneros, mas segundo gêneros que vigiram na Idade Média, que é o trabalho que fez o Antônio José Saraiva lá na década de 40 do século passado, defendendo, filiando a obra de Ju Vicente a uma tradição de teatro medieval. Olha, se nós olharmos para isso, o que nós conseguimos ver é que no livro 1, que é o livro das obras ocousas de devoção, nós temos, fundamentalmente, como um contexto de encenação, festas de ordem religiosa, então, de modo geral, os altos estão filiados, foram movidos, foram criados a partir de uma provocação de festas religiosas, sejam eles o Natal, o Reis Magos, a Páscoa, a processão de corpos cristes, e, segundo o Antônio José Saraiva, estão criados segundo alguns gêneros do teatro medieval, então, fundamentalmente, o autopastorio, a moralidade e o mistério, e ele vai aproximar, no ordenamento, então, na organização desse livro 1, ele vai aproximar essas obras, então, se vocês olharem pelas datas, vocês vão verificar que não há um ordenamento por cronológico, por data, mas, sim, muito mais, pelo menos, pelo gênero, então, há uma aproximação dessas obras no seu ordenamento pelos gêneros, então, fundamentalmente, os altos pastoris, que são os primeiros altos que ele produz, depois, um pouco, as moralidades e os mistérios, e, por último, o milagre, observem que o milagre, que foi o único milagre que Gil Vicente produziu em toda a sua obra, é um alto de 1504, então, ele poderia estar, efetivamente, logo ao início, mas Gil Vicente observa que, como o único exemplar de um gênero específico, que é o gênero do milagre, ele joga o alto de São Martinho lá para o final do livro 1. Então, a minha argumentação, nesse projeto, é que há aqui uma mão de um dramaturgo, autor dessas obras, que está pensando no campo dos gêneros do teatro e organizando a sua obra como um testemunho de uma obra de um dramaturgo, e, portanto, dentro de critérios que a gente diria dramatúrgicos. A mesma coisa a gente tem no livro das comédias também não é um ordenamento de ordem cronológica. As comédias, as quatro comédias que compõem o livro das comédias, não tem uma... A gente não sabe o que provocou, qual é o contexto de encenação, qual é o contexto de criação, mas, se nós olharmos para a classificação do Antônio José Saraiva, que o Antônio José Saraiva dá para essas obras, a gente vê que há uma reunião de teatro romanesco, ou seja, de teatro muito próximo daquilo que é o sentido da comédia, que a palavra comédia tem na Idade Média ou tem na primeira metade do século XVI, ou seja, uma narrativa que começa em dor, começa em tristeza, começa, como a comédia de Dante, começa pelo inferno e vai se concluir com um final feliz. Aqui, no caso do teatro, de modo geral, vai se concluir com casamento, com festa e assim por diante. Esse é o... de forma muito chana, de forma muito rasa, o sentido da comédia nesse momento, que o Antônio José Saraiva vai chamar de teatro romanesco. Se nós formos para o terceiro livro, que é o livro das tragicomédias, que traz uma série de problemas, inclusive porque a palavra tragicomédia não é uma palavra que Gil Vicente tenha utilizado em vida na classificação dos seus textos. É uma palavra que é, vamos dizer assim, que entra no vocabulário, no léxico do que é o teatro do século XVI, muito tardiamente. Então, acredita-se e isso motivou uma crítica muito séria ao Luiz Vicente, como estúpido, por ter, segundo esses críticos, ter utilizado esse termo. Mas eu lembro que nenhum desses termos, seja alto, seja comédia, seja tragicomédia, são termos estabilizados, claramente definidos, claramente diferenciados, mesmo ao longo de todo o século XVI. Mas, enfim, de qualquer jeito, o que a gente observa é que, no ordenamento das tragicomédias, também há, de alguma forma, uma mão organizadora por gênero ou por contexto de encenação, e não, obviamente, cronológico, como eu já chamei a atenção. Se vocês observarem, os dois primeiros textos, que a gente não tem o contexto de encenação, são teatro cavaleiresco, teatro proveniente de adaptação de novelas de cavalaria, tragicomédia de D. Duartos e tragicomédia de A Magia de Gaula. Depois, nós temos uma sucessão de fantasias alegóricas, segundo a classificação do Antônio José Saraiva, ou momos, pela tradição momos, que o José Saraiva vai chamar de fantasia alegórica. Mas, se vocês olharem o contexto da encenação, o segundo e o terceiro alto se relacionam diretamente com Dona Catarina. Então, Nau de Amores foi representada para a entrada de Dona Catarina em Lisboa, quando ela havia se casado com Don João III. E a tragicomédia de Frago de Amor foi representada quando foi assinado o contrato de casamento de Dona Catarina com Don João III, embora Dona Catarina estivesse ausente ainda em Castela. Depois, nós temos uma sucessão de três altos que são altos construídos para festas de partida, para festas para a partida de Don Jaime para a conquista de Azamor, para a partida de Dona Isabel para se casar com Carlos V, imperador de Castela, e para a partida da infanta Dona Beatriz para se casar com o Duque de Saboia. E depois, nós temos três altos ligados à comemoração de nascimentos. O nascimento da infanta Dona Maria, o nascimento do infante Dona Isabel e o nascimento do infante Dona Felipe. É claro que isso, pelo menos a meu ver, revela uma mão ordenadora, um pensamento ordenador que está em busca de criar um sentido para a história dessa produção dramática. A mesma coisa vai acontecer com o livro das farsas. vocês podem observar, as farsas, de modo geral, elas acontecem, a gente não, quer dizer, as rubricas iniciais não trazem o contexto de encenação, aquilo que motivou a criação, por isso, está aí meio que sem contextualização, porque, de fato, nós não temos essa contextualização, mas se vocês olharem um pouco também para aquilo que é a classificação proposta pelo Antônio José Saraiva, todos os textos são farsas, farsas com intrigas, farsas de tipos, mas todos eles farsas, farsas que trazem jogos de salão, farsas que trazem outros modos do fazer teatral da Idade Média, o Sermão Gulesco, a Sotir, mas efetivamente farsas. Então, houve uma reunião claramente por gênero e chamo atenção para duas coisas, não sei se conseguem ver, mas os dois últimos autos desse, então, a gente está falando do quarto livro, que é, de certa forma, o penúltimo, está lá o fim da obra, da compilação, e os dois últimos textos desse quarto livro, que é o livro das farsas, são a farsa ou o alto da Lusitânia e o alto dos físicos. E aí eu lembro para vocês que a farsa da Lusitânia e o alto dos físicos são dois dos textos que lá, naquele primeiro índice inquisitorial de 1551, estavam proibidos. E a minha hipótese é que aqui sim, talvez, nós tenhamos a mão do Luiz Vicente e talvez a mão protetora de dona Catarina em guardar esses autos, esconder, entre aspas, é óbvio, escondê-los ao fim do livro das farsas, mas imprimi-los, publicá-los na coleção da obra completa do Luiz, do Luiz Vicente. Então, são dois autos que foram proibidos, mas que efetivamente estão aqui e sem cortes, estão efetivamente como eles foram produzidos, sem as indicações de corte que o índice inquisitorial demarcava lá em 1551. Então, a minha tese no conjunto desse trabalho é demonstrar que na história dessa compilação, da publicação e da edição das obras completas de Luiz Vicente, nós temos vários elementos que ainda não estão todos resolvidos, mas efetivamente temos muito provavelmente uma ação protetora no sentido de proteção efetivamente da obra em relação ao poder inquisitorial e também uma mão ordenadora que levou a cabo eu acredito boa parte e parte significativa pelo menos até o quarto livro eu entendo que nós temos aqui a mão do autor o que portanto legitima essa obra como uma obra autoral um monumento autoral de um dramaturgo o primeiro conjunto de um autor de dramaturgia publicado no século XVI em Portugal. Essa é a ideia do projeto o projeto é óbvio eu falei aqui tudo muito rápido expus de forma muito rápida mas a ideia é construir dados construir trazer provas que a gente possa defender a obra a copilação como um conjunto orgânico de uma de uma de uma vontade expressa por um autor eu não venho fazendo isso sozinho aí no Brasil faço com os meus queridos orientando a Rafaela Bonfim aquele ano de Jesus e o Jean Lima cada um trabalhando com um dos livros é isso a minha fala muito obrigado pela atenção obrigado Geraldo e eu paro aqui de falar deixa eu voltar aqui ótimo muito obrigado só um minutinho paro parei acho que parou a transmissão não parou? parou sim avancei muito? não muito né? não tá tranquilo milagrosamente você não avançou consegui deixar claro isso que é importante pelo menos é verdade olha é mais instigante esse seu trabalho eu venho acompanhando muito interessante muito bom mixedor eu fiquei meio magoado acho que como você de ver tanta eu não sei falta de respeito no trabalho do Luiz e da Paula como estúpidos como essa é uma das coisas que me moveu a desenvolver o trabalho é muito bom parabéns o revá é muito duro é é muito mesmo não não sei eu acho que pelo que eu dei de que eu citei essa é a maior besteira que eu vi com relação a a crítica literária muito pobre muito tá bom nós vamos deixar para o final então as perguntas e gostaria então de passar para o professor Gerson já vai entrar na tela o Gerson o Apóstos o Apóstos e pronto Geraldo ótimo então pessoal vou apresentar para vocês de forma bem resumida o professor Gerson Luiz Rouani que é associado de literatura portuguesa de departamento de letras da Universidade Federal de Viçosa então Gerson é a sua parte agora obrigado obrigado Geraldo pela pela acolhida é um grande prazer estar dividindo essa 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 mesa com o professor Márcio Muniz que é uma é uma referência eu diria extremamente expressiva e incontornável dos estudos sobre o século 16 entre nós e à medida que ele falava eu ficava pensando assim meu Deus do céu como diria o Camões eu me sinto um bicho da terra tão pequeno ao perceber a forma como o professor Márcio se entranhou de uma maneira muito profunda muito arguta nas filigranas da estruturação histórica do teatro vicentino então é realmente uma coisa uma coisa que me dá inveja eu confesso que estou um pouco assustado porque estar numa mesa sobre literatura quinhentista para mim é um risco porque eu em geral eu em geral o meu campo de pesquisa é a literatura portuguesa contemporânea particularmente o romance português José Saramago Lídia Jorge Almeida Almeida Faria o Antônio Lobo Antunes Mário Cláudio e também os autores hiper contemporâneos pós-literatura 2000 há um projeto que eu desenvolvo sobre literatura portuguesa contemporânea mas eu também tenho um outro projeto que é um projeto que eu já venho desenvolvendo há muitos anos e diz muito de mim diz muito de um outro tema que eu gosto muito que é a questão das figurações da identidade do imaginário judaico na literatura o que significa isso ou seja como o judaísmo ele é uma tradição é um tema que vai aparecer em várias literaturas nacionais ou seja na literatura portuguesa na literatura espanhola na literatura francesa na literatura inglesa ou seja o tema judaico na literatura ele me interessa de maneira muito muito geral muito ampla em termos de estudo e essa comunicação que eu faço hoje sobre a arte de consolar em a consolação às tribulações de Israel do Samuel Husky esse texto publicado em 1553 ele me surgiu em 2011 porque em 2011 eu comecei a fazer um projeto para estudar a consolação era um período mais ou menos um período como eu estava como eu estou hoje um pouco não diria um pouco cansado muito pelo contrário que eu continuo trabalhando com os contemporâneos mas querendo assim uma experiência nova e desafiadora de pesquisa então em 2011 eu tentei começar um projeto de pesquisa sobre o Samuel Husky isso realmente não deu certo porque naquele período eu era coordenador de um programa de pós-graduação com vários professores muitos alunos muito trabalho muito dado para enviar para a CAPES sempre e aí eu acabei realmente optando naquele momento por autores contemporâneos no pós-doutorado continuei trabalhando com autores contemporâneos mas na última Abraplip em Belém do Pará o professor Sérgio Nazar que tem conduzido brilhantemente a Abraplip o professor Sérgio Nazar Davi ele levantou uma questão que é uma questão muito importante para nós que trabalhamos com literatura portuguesa e para nós que somos professores de literatura portuguesa que é o fato por exemplo de que existem períodos na literatura portuguesa que eles necessitam que eles necessitam de revisitação ou seja que não são períodos superados o que eu quero dizer com isso é necessário ele falava disso inclusive na assembleia da Abraplip a necessidade de estudarmos idade média de estudarmos século XVI de estudarmos períodos anteriores ao século XVI o próprio século XVIII que é um período também muito instigante da literatura da literatura portuguesa ou seja investir também como se investe no século no 800 no período do século da literatura portuguesa do século XIX e aí eu pensei para essa Abraplip eu digo assim olha por que não voltar a esmiuçar algumas coisas sobre o o Samuel Usk eu efetivamente assim naquele período comecei a pensar em algumas coisas mas as coisas também não andaram como como eu pretendia então assim o que eu realmente hoje trago é o começo é o começo de uma pesquisa que eu posso dizer que de alguma forma eu acho que eu estou inaugurando hoje porque é a primeira vez que eu apresento na Abraplip um trabalho sobre o o século XVI né e eu espero né que daqui exatamente a dois anos né na próxima Abraplip eu realmente tenha coisas muito mais sólidas para dizer sobre esse livro que é um livro que absolutamente me fascinou quando eu li por questões por questões de natureza cultural pessoal mas também pela riqueza que ele emana né que é esse texto de 1553 do do Samuel Usk na verdade o trabalho que eu apresento aqui ele não é um trabalho eu acho que a minha voz é uma voz literalmente desaparecida no trabalho ele é um trabalho muito mais por toda uma fase ainda de leituras de levantamento de dados né de textos de conhecimento mais aprofundado do autor né mais aprofundado do autor então é um trabalho muito mais fundamentado em algumas referências que são basilares atualmente para o estudo do do Samuel Usk e que de alguma forma eu amarrei né eu amarrei tentei tentei sintetizar para realmente assim pelo menos apresentar ao público brasileiro não é uma possibilidade de pesquisa que realmente precisa ser feita em relação a contribuição judaica na literatura portuguesa que é uma contribuição silenciada e que existiu o que realmente falta é pessoas com vontade para como é que eu vou dizer assim começar a lidar com isso com isso que está encoberto não é e sobretudo com isso que está fora de Portugal encoberto então eu começo meu texto eu vou ler eu vou ler e é um texto breve não é um texto longo então eu creio que realmente não vai não vai assim causar tragastura em ninguém observem lá nosso trabalho ele não propõe uma abordagem inteiramente nova da consolação às tribulações de Israel de Samuel Husky é um trabalho tributário dos excelentes estudos de Maria Luísa Cabral Mendes dos Remédios José Pina Martins Lúcia Liba Mutznik Esther Mutznik Yosef Yami Yerushalami não é e eu menciono eu menciono aqui tais estudos não é porque eu os considero imprescindíveis não é qualquer reflexão teórico-crítica que se venha que venha a se fazer sobre a obra de Samuel Husky obviamente talvez outras outras coisas com certeza há eu estou ainda numa fase de levantamento levantamento de dados né então quem tiver sugestões por favor elas são muito bem-vindas né e o trabalho o trabalho ele almeja apresentar de uma forma concisa e ampla algumas linhas de força da magnífica obra elaborada por Samuel Husky infelizmente pouco conhecida e lida no âmbito das letras judaico-portuguesas no Brasil ou seja eu acho que é uma obra tanto desconhecida da comunidade judaica extremamente enraizada na cultura brasileira quanto dos estudiosos de literatura portuguesa a consolação é um importante registro sobre a participação judaica na história da literatura portuguesa assinalada pelo silêncio acerca dessa contribuição o texto huskyano expressa eloquentemente a tragédia recaída sobre os sefarditas perseguidos pela inquisição ibérica confeição memorialística essa obra quinhentista ela revela que as perseguições da inquisição marcaram indelevelmente a comunidade judaica proveniente de Portugal nessa obra nessa obra o prólogo que é a parte do texto na qual estou atualmente mais concentrado ele é aberto com uma dedicatória a a dona Gracia Nassi né aqui há que ter muito cuidado algumas pessoas pronunciam Gracia Nassi né então isso é isso gera do ponto de vista sonoro um incômodo muito grande né entre entre o nome de uma verdadeira heroína judia portuguesa né que se chamava a Rana Beatriz de Luna né ou seja que pertencia a riquíssima casa Mendes né ou seja os Mendes serão praticamente os primeiros banqueiros europeus de fato né no sistema que hoje nós conhecemos como banco né através das possibilidades de transferência de dinheiro de portabilidade de riqueza né isso tudo será em grande parte em grande parte herdado por essa mulher que é uma mulher absolutamente notável e sobre a qual também cai na literatura e na história portuguesa um grande silêncio Gracia Nassi ela foi praticamente a mulher mais rica desse período desse período na Europa ou seja protegida por papas protegidas pelo sultão do império otomano protegida pelas repúblicas de Veneza de Ferrara pelo Ducado aliás desculpem de Ferrara protegida pela sé romana não é e existe pouquíssima coisa escrita sobre essa sobre essa mulher absolutamente notável tanto para a história judaica quanto para a história para a história portuguesa né o prólogo é aberto com a dedicatória Gracia Nassi cristã nova portuguesa nascida em Lisboa por volta de 1510 no reinado de Dom Manuel I e que foi protetora dos judeus seus contemporâneos a dedicatória ela manifesta o reconhecimento a esta mulher a quem pelos seus cuidados empenhos e riscos se tornou alvo de gratidão de toda gente disso que o Samuel Husky vai chamar entre aspas a nossa nação portuguesa ou seja tanto dos grandes quanto das mínimas criaturas dessa nação ou seja foi literalmente assim uma mão protetora bem fazeja em termos de patrocinar artistas em termos de retirar judeus da pobreza e da miséria em termos de subornar a inquisição né ou seja em termos de tentar salvar e resgatar o maior número possível dos seus compatriotas que começaram nesse período a partir de 1496 com a expulsão dos judeus e depois com a consequente implantação da inquisição portuguesa a partir de 1531 chegando a seu apogeu em 1536 não é a gente nota um empenho redobrado de uma mulher não é que vai colocar a sua riqueza a serviço do seu povo a serviço sobretudo dos judeus portugueses tão perseguidos nesse momento né e acerca disso sobre o prólogo o Pina Martins que é um dos grandes estudiosos né do Samuel Husky ele menciona o prólogo ele é claro quando menciona que há os porquês os para que assim e os para quem tudo é posto a claro dirigindo aos seus portugueses Samuel Husky adota a sua língua o prólogo na verdade ele se reveste de uma espécie de um ato de fé naquela fé construída pelos patriarcas Israel aliás Abraão Isaac Jacó que depois vai se transfigurar Israel mas sobretudo uma fé que o Samuel Husky tem nesse destino do povo não é que na ótica judaica Deus escolheu né e é um texto que curiosamente ele ele tem um público que efetivamente é um público que consiste nos judeus portugueses sobretudo nos judeus portugueses que ficaram em Portugal sob a pressão não é da inquisição né e há um elemento que é um elemento que é muito muito instigante em relação a a a consolação as tribulações de Israel por uma razão não é é uma obra escrita por um judeu português na Itália no Ducado de Ferrara não é na mesma imprensa que é a imprensa de Abraham Usque né esse texto é publicado pelo Samuel Usque em 1553 embora não exista nenhuma comprovação de que Samuel e Abraão realmente tenham sido tenham sido parentes né e é muito instigante porque é exatamente nessa imprensa nessa editora do do Abraham Usque que vem à luz em 1554 a menina e moça do Bernardin Ribeiro não é publicada também em Ferrara e é na mesma prensa que vem à luz a famosa a bíblia não é de Ferrara que foi escrita né em língua espanhola em função pelo fato né do maior número de exilados sefarditas né tanto portugueses quanto espanhóis né serem realmente falantes de espanhol né e a gente tem que observar que nesse período Ferrara ela era um importante centro comercial da Itália não é e os judeus portugueses espanhóis quando eles são expulsos dos territórios tanto de Espanha quanto de Portugal eles vão encontrar num primeiro momento em Veneza né na Sereníssima depois em Ferrara um um grande ponto de apoio um grande ponto de apoio para a continuação e desenvolvimento da sua vida sobretudo da sua vida comercial claro está obviamente que a gente não pode se iludir que o Duque de Ferrara vai fazer isso extremamente interessado na naqueles dividendos que a comunidade judaica vai ter que lhe pagar em termos de impostos naquilo que a comunidade judaica vai ter que pagar em termos de resgate para poder ficar em Ferrara mas o fato é que o Duque de Ferrara é graças a proteção do Duque de Ferrara que nós teremos né nesse ambiente de natureza renascentista que Ferrara vivia a possibilidade de ter essas obras não é publicadas em língua tanto tanto a consolação quanto Menina e Moça do Bernardinho Ribeiro e depois a Bíblia de Ferrara publicadas né os dois primeiros língua portuguesa e a outra Bíblia em espanhol surgir dali na prensa né do do Abraão Husky há um elemento que é um elemento para mim muito comovente muito comovente da da consolação em que a comunidade judaica né a comunidade judaica quando Samuel Husky pelo menos ele dá a entender isso ele menciona que ele vai escrever um texto de consolação aquilo que ele chama os senhores do desterro de Portugal não é e pra mim essa expressão senhores do desterro de Portugal ela tem no primeiro momento uma um foco muito direto que são aqueles judeus que que foram forçados a conversão não é ou seja que se tornaram ou cripto judeus ou que se tornaram efetivamente cristãos né o texto o texto do Samuel Husky ele é uma uma conclamação né por assim dizer a a a que essa comunidade não caia na apostasia né ou seja que essa que essa comunidade não abandone a a lei de Israel e o o o Samuel Husky ele ele menciona logo após a homenagem no muito sentido é que ele faz a Gracia Nassi que é o o fato dele dizer o seguinte olha me sugeriram me disseram que eu escrevesse na língua na língua dos meus maiores ou seja a língua dos meus maiores não é na ótica dessa comunidade sefardita era a língua espanhola talvez não pelo talvez pelo fato né dos dos espanhóis serem maioria e os portugueses serem uma comunidade efetivamente mais reduzida né e até pelo fato de que em Portugal no meu entender ficaram mais cristãos novos do que propriamente em Espanha né e o Samuel Husky menciona não eu quero escrever na língua em que eu mamei na língua em que eu nasci eu quero escrever escrever aos meus conterrâneos para que não esqueçam ou seja para que a minha obra seja um testemunho e um testemunho sobretudo dessa coisa nefasta que recaiu sobre essa comunidade que é a nossa que foi exatamente o processo de perseguição os autos de fé as queimas as humilhações as torturas as apostasias o exílio forçado trazidos não é pela inquisição e com o apoio de um estado e de uma nação que os judeus ajudaram a construir sobretudo quando nós pensamos que nesse momento Portugal vivencia um período que é um período extremamente fecundo da sua da sua história que é a expansão marítima e uma expansão comercial que vai ter no dinheiro judaico não é um dos seus lastros de base então como é que eu vou dizer assim há um um elemento que é um elemento assim que para o Samuel Husky é um elemento que realmente é assim ele toca muito que é ingratidão porque esses judeus que são expulsos de Portugal não se sentiam como um corpo estranho a nação muito pelo contrário eles se sentiam como membros dessa nação por exemplo a gente não pode esquecer a gente não pode esquecer que curiosamente a chegada dos judeus à península ibérica é anterior à existência de Portugal os judeus praticamente chegam ou antes ou junto com os romanos então como é que eu vou dizer assim as raízes judaicas da cultura portuguesa da terra portuguesa elas são anteriores à própria Portugalidade se eu assim posso usar efetivamente não é uma uma expressão até um tanto um tanto forçada né agora vocês vejam que em relação a essa a essa intenção né do Samuel Husky no prólogo já enrompe uma memória desses murmúrios e dessas dores né em que o Samuel Husky tenta compreender mas tenta explicar a sua motivação e aí eu leio o prólogo alguns senhores quiseram dizer antes que soubessem a minha razão que fora melhor ter composto em língua castelhana mas eu creio que eu não errei nisso porque sendo o meu principal intento falar com os portugueses e representando a memória deste nosso destelo buscar-lhe por muitos meios e longo rodeio não é ou seja longa argumentação algum alívio aos trabalhos que nele passamos nesse exílio nessa perseguição desconveniente era fugir da língua que mamei e buscar outra emprestada para falar aos meus naturais e dado caso que em minha volta havia muitos do desterro de castela muitos exilados castelhanos e os meus antepassados eram eram espanhóis né mais razão parecia que eu escrevesse né mais razão parece que tinha não é que eu desse conta de escrever eu tô aqui como é que diz assim não tô traduzindo mas tô tentando tornar mais vernáculo né e mais atual o texto né do do Uschi mas escrevi na língua em que mamei o fragmento transcrito ele é exemplar para postular o caráter sui generis da consolação de Uschi em face da produção escritural hebraica do período que a maioria das vezes era empreendida em língua castelhana idioma da maioria das comunidades judaicas ibéricas que se desenvolveram em territórios tolerantes e abertos a cultura a religião aos ofícios de trabalho e comerciais judaicos tais como os países baixos as repúblicas italianas de Gênova Veneza Florença o Ducado de Ferrara o Reino de Nápoles e a Sublime Porta ou seja o Império Otomano observe-se no trecho selecionado do prólogo que Uschi não despreza o castelhano como língua franca de uso entre os judeus ibéricos que realmente era a língua mais utilizada acolhidos em vários pontos da Europa ou do Oriente após as nefastas perseguições da Inquisição Portuguesa e Espanhola a citação remete ao intenso processo escritural encetado por inúmeros intelectuais sefarditas atingidos pelas ondas de expulsão dos reinos de Portugal e Espanha apesar da tragédia recaída sobre a gente hebraica esse período é especialmente fecundo no que concerne ao aparecimento de várias obras vou passar um pouquinho que a minha cadeira desceu esse período é especialmente fecundo no que concerne ao aparecimento de várias obras hebreias direcionadas às levas de exilados em língua espanhola que se dispersaram sobretudo pelos países baixos Itália e Império Otomano a atitude autoral de Husky sublinha a necessidade de adequar a proposta temática da sua obra ao seu público alvo que são os judeus portugueses considerando essas circunstâncias de circulação de livros de temática hebraica entre os judeus ibéricos Samuel Husky redigiu a sua arte de consolar a sua arte de consolar em língua portuguesa manifestando o desejo de interagir com o universo cultural português ao qual ele estava preso por elos identitários e do qual ele se viu privado pelos éditos de expulsão e da conversão forçada não é de 1531 1536 e depois de vários outros períodos o trecho destacado desvela ainda uma secreta e saudade de portugal e dos portugueses que tanto tinham feito que tanto tinham perseguido e feito sofrer os seus irmãos de espírito de lei e de escrito e de espírito a obra em Sistiuski não é é escrita em português por quê é escrita em português porque a gente tem que supor que Samuel Husky quando ele se refugia no Ducado de Ferrara ele possivelmente ele passa por um processo de apostasia do cristianismo o que significa isso ou seja Samuel Husky é essa tendência do Pina Martins da Lúcia Liba Mutsnik do 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 Jerusalém não é da da Maria Luísa Cabral e e de outros estudiosos do Mendes dos Remédios que tem também estudos muito preciosos sobre a contribuição judaica na literatura portuguesa e aí o que que ocorre né ele Samuel Husky ele possivelmente teria se teria se convertido ao cristianismo mas a partir do momento que ele passa a residir em Ferrara sobre a proteção do Duque e as melhores condições que ali são encontradas ele literalmente volta ele literalmente volta a a fé mosaica a fé de Abraão é isso que é isso que de alguma forma demonstra um certo um certo caráter até um tanto enfático que existe dentro da dentro dentro da consolação que é um enfato que é uma ênfase de natureza quase de uma pessoa que é neófita de alguém que literalmente se converteu e tenta realmente trazer todos não é de volta para o redil da antiga da antiga fé né e nesse processo nesse processo né é muito importante o o terceiro diálogo né que é considerado pelos estudiosos né a a parte mais exigente e engenhosa desse texto do do Samuel Uschi não é e em que ele menciona não é ele menciona e cito aqui entre aspas né ou seja é a história dos que saíram e saem de Portugal desde o ano de 1291 ou seja 1291 do calendário do calendário judaico né equivale ao ano de 1531 né quando se começam as diligências para a implantação efetiva né da inquisição portuguesa né e é exatamente no terceiro diálogo que a gente vai ver assim a a a trajetória né a trajetória de um povo que sai de Portugal passa pelos países baixos passa pela Alemanha passa por Milão passa por Nápoles até chegar até chegar a a a Ferrar a Ferrar né conforme menciona a lição de Lúcia Liba Mutznik Samuel Uschi adota uma postura discursiva escritural que se aproxima muito da de Sócrates discorrendo que a consolação é produzida quando se comparam os infortúnios passados com os vivenciados no presente e aí é exatamente essa intenção que faz o escritor enumerar as tribulações dos israelitas e realmente compará-las comparar essa longa trajetória milenar da cultura hebraica não é que foi uma que é uma trajetória de perseguições né ou seja são os exílios o primeiro exílio o segundo exílio a destruição do primeiro templo a destruição do segundo templo né até se chegar a esse contexto presente vivenciado pelo Samuel Uschi que é esse contexto observem bem não é da das perseguições impiedosas que a inquisição impõe aos judeus portugueses que não se viam que não se viam por exemplo como um corpo estranho dentro 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 dessa dessa nação né aí vocês observem que o Samuel Uschi depois ele explica né a estrutura de como vai acontecer esse processo do do diálogo né do do diálogo da da consolação efetiva né em relação aos sofrimentos presentes com aqueles sofrimentos que são sofrimentos do passado que servem efetivamente para mitigar ou para aliviar e aí essa continuidade não é aparece num fragmento do texto em que ele menciona aí cito a consolação a ordem que no mais desta composição tive foi que fingindo o grande patriarca Jacob com o nome de Cabo em hábito de pastor como ele foi chora o mal de seus filhos filhos por sangue filhos por lei filhos em espírito não é e muitas vezes todo o corpo de Israel representa ele com muita razão pois ambos somos um só sujeito não é aí vocês observem que essa transmutação dos próprios anagramas dos próprios anagramas ou seja Jacob aliás e Cabo é o anagrama de Jacob ou seja Jacob o que luta com o anjo que vai ser designado como Israel e vai dar nome ao povo ao povo israelita a posteriori ele vai ser nesse processo de diálogo consolado por duas figuras que ouvem os lamentos dessa personagem no bosque um diálogo pastoril é um diálogo pastoril que são dois outros pastores um chamado ai meu Deus me fugiu agora que eu estou com o nome hebraico na ponta da língua mas esqueci os nomes como é que vou dizer assim dos nomes do 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 texto do Samuel que na verdade agora eu lembrei né o o Numeu e o Zikare ou seja que na verdade são né representações do profeta Naum e do profeta Zacarias que curiosamente dentro do texto do texto da bíblia hebraica né ou seja eles não estão na Torá não estão nos cinco primeiros livros da bíblia hebraica eles estão nos livros proféticos né ou seja o profeta o profeta o profeta naum e o profeta Zacarias eles são realmente aqueles profetas que são profetas que tem no texto bíblico uma uma conotação de consolo uma conotação de marca de esperança seria muito diferente por exemplo se o Samuel Husky tivesse utilizado para que o para o consolo do Icabo não é tivesse utilizado por exemplo o profeta Isaías ou o profeta Jeremias o profeta Isaías com as suas profecias não é e o profeta e o profeta Jeremias ou mesmo Neemias com as suas lamentações curiosamente o Samuel Husky ele estabelece um processo que é um processo de natureza intertextual muito intenso literalmente com o livro de Naum e com o livro bíblico do profeta do profeta Zacarias para realmente manifestar essa questão que apesar dos sofrimentos sofrimentos muito maiores foram experimentados e nem por isso a esperança activa activa deve se perder não é deve ser colocada deve ser colocada colocada de lado e vocês observem que nesse diálogo o o Samuel Husky ele vai manifestando a necessidade de que a obra dele circule até como uma espécie de testemunho de resistência em relação aos horrores da inquisição e isso isso gera do ponto de vista do exame da publicação da obra ou seja a consolação ela é publicada em 1553 mas ela vai ser ela vai ter uma segunda edição em Amsterdã publicada em 1599 ou seja 46 anos depois isso é um dado bastante interessante por quê? porque vocês observam que nós podemos estabelecer duas posições com base nessa publicação de uma segunda edição da consolação a primeira a primeira suposição é a suposição que é literalmente certa o texto de Samuel Husky ele circulou tanto entre os judeus espanhóis quanto os portugueses ou esgotou mas também é plenamente possível é plenamente possível que tenha sido um texto perseguido um texto queimado um texto literalmente não é ou seja quando chegava a Portugal quando chegava a Espanha não é que literalmente ia para o crivo para o crivo da fogueira e quem estava com ele ia junto não é para virar literalmente uma vítima não é das ações do santo ofício português ou da ou da inquisição espanhola que era efetivamente muito mais cruel que a portuguesa e aí esse trabalho da inquisição e a tentativa de chamar os seus correligionários para que resistam isso é muito evidente quando Samuel Husky fala e aí cito o texto a inquisição cirurgião cruel sem o qual a doença tão perigosa e mortal ou seja que doença tão perigosa e mortal ele está se referindo ao cristianismo cristianismo ia penetrando as entranhas dos cristãos novos e em poucos anos mais matara a memória do judesmo em teus filhos vocês observem que isso é extremamente interessante em termos de percepção em relação a ação da inquisição no que diz respeito aos criptos judeus porque obviamente há os criptos judeus que que se converteram foram forçados literalmente a se converter mas e há como é que vou dizer assim possivelmente o grupo mais expressivo é um grupo que realmente continuou praticando o cripto judaísmo de uma forma velada de uma forma disfarçada em Portugal o grande testemunho disso é a existência de Belmonte não é ou seja a vila de Belmonte onde por exemplo hoje a gente pode considerar que grande parte da população ela é uma população judaica inclusive há um dado interessante que as pessoas não sabem mas do ponto de vista da proporção de habitantes Belmonte não é uma cidade grande mas do ponto de vista da proporção de habitantes Belmonte é a cidade que proporcionalmente tem mais judeus tem mais judeus no mundo depois do que Israel não é e isso tudo em função de um processo de revitalização da comunidade marrana que veio sendo feito desde o período pós pós 74 pós revolução dos cravos quando acontece a abertura democrática né ou seja quando cai a ditadura fascista de Salazar e também a comunidade judaica se beneficia desse processo porque ela pode ela pode observar a sua fé de uma forma muito mais livre de uma forma muito mais liberta né o que efetivamente não significa que que isso seja de uma maneira na qual o antissemitismo e o antijudaísmo não existam muito pelo contrário né são coisas muito presentes ainda né nas nossas culturas e que tem que ser erradicada sobretudo com a eliminação né desses estereótipos tão nocivos em relação ao ao povo judeu né então vocês observem que é só pra adiantar e a caminho do final né que faz com que o Samuel Husky né ele estruture a sua obra entre as grandes partes né uma primeira parte é um diálogo pastoril dedicado sobre as coisas da sagrada escritura não é que tem como interlocutores e participantes né o Icabo o Numeu e o Zicareu depois nós temos aí um segundo que seria um segundo livro um segundo conjunto de diálogos né que é o diálogo segundo no qual se trata da redificação da segunda casa e todo o seu e todo o seu sucesso até ela ser destruída por Tito não é filho de Vespasiano né imperador romano e que foi destruída né pelos romanos em 70 e nesse livro né nessa parte do diálogo né o Samuel Husky né ele tenta ele tenta trabalhar né os padecimentos de Israel em relação a esse período pós 70 que é um período de diásporas que é um período literalmente de dispersão do povo de Israel pelos quatro quadrantes do mundo né ou seja literalmente a saída da terra né e no diálogo terceiro no diálogo terceiro né nós encontramos o que nós encontramos a a perda né dessa segunda casa que ela vai ser destruída pelos romanos como eu disse né e as tribulações as tribulações que Israel passa desde este dia até o momento em que Samuel Husky escreve mas principalmente não é a consolação tanto de natureza humana quanto de natureza divina não é um pouco aquele espírito né ou seja existem é uma espécie como é que faz assim que eu vi outro dia de um de um amigo comentava né que comentava até em função de um episódio aqui em casa de natureza física que foi uma um 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 acúmulo de uma tonelada e meia de água em cima da da minha biblioteca né e aí esse amigo que é muito religioso ele me disse assim ai pois é o senhor dá da aprovação mas dá o livramento né então é mais ou menos um pouco nessa lógica que o o o o Samuel Husky ele ele literalmente ele literalmente trabalha né agora vocês vejam que o 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 que manifesta se manifesta de uma forma muito assustada muito perplexa muito desesperada muito revoltada e revoltada contra Deus né em função de todas aquelas catástrofes não é que Hashem impõe ao seu povo e impõe como entre aspas o que seriam culpas né o que seria a necessidade de expiação né e nesse diálogo que ele empreende com o Numeu e com o Zikareu não é tem um momento que é um momento que eu acho que é muito saboroso muito saboroso do do texto da consolação né porque é um pouco também é um pouco como é que eu vou dizer assim de humor não estou dizendo que seja intenso né mas é um humor humorzinho judaico subliminar a fala quando aí cito o texto né em que o Icabo ele pergunta ele pergunta para os seus interlocutores né eu temo primeiro eu temo primeiro e temo muito se o senhor ou seja se Deus né ficou tão agravado e ofendido e me havera enjeitado de ser já o seu povo ou seja se Deus realmente deve estar tão ofendido o que fizemos nós filhos de Israel para que efetivamente Deus nos abandonasse não é e preocupo-me e aí eu estou estou aqui estou aqui parafraseando a citação do Husky né para o português de hoje não é e diante disso temo que o senhor passou para o outro lado que o senhor e traz isso temo se havera passado a outra gente vendo a pouca impressão que faz já a mim a sua mesinha e castigo o pastor lamentoso ele torna-se assim não é o porta-voz das dúvidas dos seus co-irmãos marranos e se impõe como dramática a maneira como ele interroga Zicareu que é na verdade um anagrama do do profeta Isaías né tendes por tendes por favor alguns sinais que me dá por onde conheça que o senhor não nos abandonou e não nos rejeitou nem ele passou a outra gente se considerarmos que o cativeiro do Egito durou 210 anos e somente 70 o de Babel e esse momento presente ele já vai em 1300 anos de duração que é exatamente o período né em que ele está a vivenciar sobre a perseguição da da inquisição né o que na verdade nós percebemos a título de de finalização é que nessas vozes e nesse diálogo do Icabo com os interlocutores é é que há um elemento é que há um elemento que consiste no seguinte Hashem o Eterno ele pesa a mão é essa aprovação que o Samuel Husky sente ele pesa a mão mas ele pesa a mão sobre o seu povo numa mesma medida com bondade e com justiça com bondade e com justiça e é exatamente essa perspectiva de justiça acompanhada de bondade que explica a Raktivá a possibilidade da esperança e a possibilidade da esperança ela cria um horizonte novo para esse povo exilado e que depois continuou a ser perseguido como nós sabemos em inúmeros momentos da história e que vai ter aí o seu grande ápice com a Shoah com o holocausto durante durante o período nazista e que é esse momento de tal forma brutal em que a nenhum grupo humano até aquele momento havia sido negada havia sido negada de forma estabelecida de forma legal o direito a condição a humanidade não é? e eu acabo essa minha fala eu acabo essa minha fala com o meu lugar de fala desejando a todos não é? aos que ouvem aos que ouvirão aos que compartilham comigo essa mesa não é que que tenhamos mais vozes e tenhamos mais trabalhos sobre o quinhentismo sobre o Samuel Husky porque é uma narrativa que apesar de ser literalmente uma investida muito intensa contra a inquisição ela é sobretudo uma narrativa de esperança mas é uma narrativa de paz não é? ou seja uma narrativa de paz salam ela é uma narrativa sobretudo não é? que manifesta um anseio que é o anseio daquela palavra pela qual os judeus entram para a história não é? e é possivelmente a nossa palavra mais conhecida não é? que a palavra shalom paz para todos muito obrigado é um prazer ter compartilhado esta mesa obrigado ótimo muito obrigado Gerson prazer um assunto é um assunto tão interessante tão instigante eu que agradeço muito lindo muito lindo muito lindo tô aqui emocionado é verdade não eu fiquei emocionado com você Márcio você sempre me emociona a troca foi boa Gerson estava a hora que você começou a falar durante o seu discurso eu me lembrei eu sou estudiante do cancioneiro Geraldo Bárcio e o consulto eu trabalho com ele desde muito tempo Márcio conhece bem isso a hora que você começou a falar eu lembrei da Aida Fernanda Dias que é a editora do cancioneiro na quinta na quinta volume enquanto você falava por procurar aqui do lado da nossa mesa ela faz uma pequena referência ao Samuel Husky não olha olha aqui na consolação às tribulações de Israel Samuel Husky desenvolve todo o importúnio do povo judaico da esperança na redenção divina a jeito pastoril com um locus amoenos com diálogos entre três pastores no entanto o seu estilo está impregnado de ressonâncias bíblicas a obra também de cariz bíblico integra-se antes na linha de outros textos de inspiração religiosa como as imagens da vida de cristã de Frei Torquinto os trabalhos de Jesus de Frei Tomé de Jesus ou os diálogos de Frei Amador da Raiz achei muito interessante isso aliás Geraldo muito obrigado pela citação porque eu realmente vou atrás dela porque eu estou numa fase da pesquisa que eu realmente não sei o que é consolação aliás não tem problema nenhum de dizer isso em público isso está sendo gravado o que eu quero é ajuda de pessoas aliás vocês sabem que os congressos servem exatamente para isso é para a troca de ideias exatamente porque realmente eu noto eu noto pelo menos nos textos que eu li até agora eu em 2018 eu trouxe alguns textos de Portugal que eu não tive tempo de ler ainda porque a gente entrou nesse contexto pandêmico e quem tem muitas aulas quem tem muitas turmas eu tenho eu tenho que dar aula de praticamente 700 anos de literatura portuguesa por assim dizer então realmente é uma coisa muito muito complicada cruel muito cruel muito cruel como diria o Samuel Uschi, Márcio é muito sem consolação sabe nesse ponto então realmente assim eu não tive tempo de ler então esse trabalho que eu estou apresentando ele é um trabalho que é um pouco aquilo que eu mencionava no começo ele é uma resenha ele é um apanhado de um começo de pesquisa muito mais de outros pesquisadores que se debruçaram sobre o Samuel Uschi do que propriamente sobre a minha expressão em relação ao Samuel Uschi eu creio que isso nos próximos dois anos vai mudar vai mudar quando eu já tiver avançado um pouco mais na minha pretensão de entender a consolação como um gênero próprio desse período as consolações da filosofia por exemplo a consolação é um gênero desse período dos períodos renascentistas e neoclássicos mas também essa questão dos diálogos também essa questão dos diálogos eu literalmente assim a minha fala ela ficou na superfície mas foi isso Gerson há muitos bons estudos sobre o diálogo como um gênero feito por professoras aqui de Lisboa inclusive a Margarida Alpalhão e uma professora da Universidade da Madeira que eu agora não vou conseguir lembrar o nome mas se você me escrever um e-mail eu te eu te eu te passo alguns nomes porque essa essa professora se eu não estou muito enganado mas eu acho que eu não estou é defender uma publicou uma tese que foi a tese de doutorado dela publicou uma tese muito muito significativa sobre o diálogo como um gênero no século XVI né então como um gênero do discurso que obviamente para você enfim vai servir muito e é óbvio você falando aí eu que amo a consolação da filosofia fiquei pensando nisso né como a gente está precisando muito de consolação não a gente precisa eu acho que aliás Márcio muito obrigado pelas indicações eu vou atrás eu vou atrás me inscreva que eu te eu te passo exatamente mas eu te mando eu te mando um e-mail para você me mandar as referências corretas porque eu a partir de fevereiro do ano que vem quando eu conseguir assim eu tenho que fazer defender dois alunos ainda que estão na parte contemporânea eu eu literalmente eu vou focar na no trabalho com vou voltar a focar com os judeus né então é um tema que me interessa é um tema que eu gosto é um tema que me diz respeito é um tema que me diz respeito e o e que a gente vai dialogar muito porque em Gil Vicente isso é um tema é não exatamente enquanto você falava enquanto você falava eu pensava eu tenho que dar uma uma fuçada de novo no Gil Vicente ah é um tema bastante importante nas personagens judaicas do Gil Vicente sabe eu acho que Márcio a gente pode até pensar em escrever alguma coisa juntos viu com certeza toca de um lado toca do outro quando vê sai um artigo aí a quatro minutos exatamente 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 ótimo então nós já temos alguns comentários aí no chat privado vocês estão com acesso sim sim a Cláudia deixa eu responder deixa eu ler aqui gostaria de fazer uma pergunta ao Márcio esse trabalho de esmiuçao difícil classificação dá o profissente né Hercúlia mas relativamente avança como você analisa isso é Cláudia de fato é quer dizer nem diria que Hercúlia não não quero muito valorizar o meu trabalho mas é é algo que enfim já muito vem me me preocupando porque o meu o meu projeto anterior trabalhou a vamos dizer assim a consciência dos modos de fazer teatro as consciências do ser dramaturgo né num num grupo grande de de dramaturgos do século 16 eu chego a incluir talvez dos 20 nomes que a gente conhece pelo menos uns 6 ou 8 tem revelam nos textos né nos autos e nas rubricas enfim nos autos uma consciência muito grande do fazer dramático defendendo posições muito importantes sobre o fazer dramático em portugal no 16 como a gente não tem poéticas né é com isso que a gente tem que trabalhar pra inclusive pra entender um pouco qual é como é que eles entendiam né o seu o seu fazer o seu ofício de dramaturgo e quer dizer e isso enfim eu já pesquisei já publiquei sobre isso acabei de inclusive de fazer um texto para o Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro sobre um desses autores que é o Antônio Prestes mas o o que me despertou um pouco pra esse atual projeto é o fato de que de Vicente não é só esse monumento que a gente conhece etc mas tem a sua obra reunida a copilação é a primeira reunião impressa de um autor no século XVI dramaturgo e só isso já bastaria pra dar a medida da importância dela mas de fato ela pouco tem sido observada ou seja como um movimento do Gil Vicente no sentido de no fim da vida deixar o monumento do seu trabalho que foram 35 anos de trabalho muito aplicado com quase 50 autos pelo menos chegaram pra gente e a gente sabe que teatro é efêmero teatro fica sai desaparece pouco se imprime pouco se publica e ele obviamente motivado pela gestão do monarca do João III se preocupa em fazer isso e faz e deixa a meu ver deixou bem pronto bem adiantado mas a crítica por questões da ordem da filologia da ordem da edição do texto de uma compreensão da edição do texto muito ligada a um conhecimento leishmaniano do século XIX acabou desfavorecendo a obra e deslegitimando de certa forma a compilação e o meu trabalho está um pouco acompanhando obviamente o trabalho do Osório Mateus do José Augusto do Carlos Bernardo do professor José Camões aqui em Lisboa do professor Jorge Osório lá no Porto está no sentido de retomar essa obra e falar do Gil Vicente dramaturgo homem de teatro homem que construiu uma obra com um propósito e reúne essa obra com esse propósito escreve um prólogo deixa um prólogo refere-se no prólogo é que é um pouco o título do meu trabalho eu tomo a pergunta que ele faz ele se refere a obra dele como o livro dele ele diz meu livro se mal dizerem responda que se o seu autor estivesse aqui defenderia quer dizer então o livro está pronto ele tem um cuidado um amor muito grande eu acho que é a minha tentativa é essa é de a gente recuperar o Vicente como um homem de teatro como um dramaturgo como um autor que deixou um monumento que é literário óbvio mas é também um monumento de dramaturgia e talvez o primeiro grande monumento de dramaturgia da Europa moderna né da Europa moderna muito antes de Shakespeare de Caldeirão Cervantes e etc não sei se respondi Cláudia mas a ideia é essa vai longe porque eu estou querendo construir uma história vai longe não não eu acho que é um longe é um longe é um longe é um longe muito secundo Márcio porque eu estava eu estava aqui observando essas essas categorizações que você menciona né em relação em relação a a história e e e realmente assim quando a gente pensa nessa noção de tragicomédia né é uma coisa que realmente assim dá impressão mesmo pra quem eu por exemplo não estudo não pesquiso o Ju Vicente e só ensino o Ju Vicente pra graduação né pra graduação e quando a gente se depara a gente se depara lá tragicomédias né e é uma noção tardia né talvez muito mais próxima do teatro inglês sei lá do teatro francês do período do que propriamente do teatro do teatro português do Ju Vicente que é o teatro mas tem mas tem tem questões aí se a gente pensar que a a Celestina do do Fernando Rojas ela é publicada primeiramente como comédia de Calixto e Melibéia logo em seguida como tragicomédia de Calixto e Melibéia o Alto da Barca do Inferno que é publicado tem uma publicação em Folha Volante né provavelmente 1517 tem uma tradução publicada na década de 30 em Espanha em Castela né contra a comédia del infierno então o que a gente encontra na realidade no século 16 é uma flutuação assim como a língua portuguesa não estava estabelecida estabilizada normatizada esses termos alto comédia tragicomédia arremedilho entremez são termos flutuantes quer dizer não são termos que na nossa cabeça de homens pós oitocentista já estão certinha né ou mesmo talvez no século 17 pós recuperação do pensamento aristotélico esses conceitos valessem então eu acho que tem uma no caso né do livro terceiro que é o livro da tragicomédia ali talvez até e aí estou na hipótese enfim na hipótese pode ser qualquer uma né a gente depois prova mas eu acho que há ali uma hipótese disso de Vicente desejar com com a classificação né é dizer da contemporaneidade da obra dele em relação aos seus contemporâneos né e isso vai ser vai ser uma polêmica eu estava escrevendo sobre o Antônio Preste o Antônio Preste tem a obra publicada em 587 então é um autor basicamente da segunda metade né que está defendendo está entrando numa batalha assim numa polêmica dramática com dramaturgos já de extração aristotélica Antônio Preste em defesa de um teatro tradicional né de um teatro de linha medieval ou um teatro de linha como o fez de Vicente entende então eu acho que tem muitas questões aí que a gente de fato desconhece há uma flutuação muito grande ainda de termos e conceitos né e que a gente tem que entender vai demorar pra gente entender talvez tudo isso né mas eu vou tentar dar minha contribuição não 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 tem uma pergunta pra você da professora Cláudia que está vendo aí também gostaria de perguntar ao Gerson a partir das duas hipóteses apresentadas pelo longo tempo na primeira e a segunda edição da obra do Husky qual é a sua hipótese olha eu a questão é uma questão muito perigosa sobretudo muito perigosa pra quem pra quem não está em Portugal pesquisando pesquisando essa questão quem não está na Europa né então a gente literalmente trabalha com hipótese né por exemplo assim a Consolação ela é publicada em 1553 pra ela ter uma edição em 1599 espero não estar errando a data que eu às vezes troco data sabe mas são exatamente 46 anos 46 anos 46 anos é o tempo suficiente pra uma obra ela ser absorvida por uma determinada população né tanto pela população dos cefarditas espanhóis quanto pela população dos dos que estão em Portugal mas Cláudia eu vou pensar como o Rudi Allen que talvez seja um judeu que possa nos ajudar a esclarecer um pouquinho essa essa questão ou seja de que sempre o pior pode ser pior né porque tem que se considerar também um elemento que é exatamente uma obra que teve uma circulação muito grande muito grande e obviamente que também caiu sobre os crivos da inquisição e das perseguições não só em Portugal mas a gente também tem que perceber que por exemplo o êxodo português ele é um êxodo que vai se concentrar na Holanda vai se concentrar em Gênova em Veneza em Ferrara em Roma em Roma em Nápoles não é mas o que que ocorre sempre nesses lugares os judeus estão à mercê do poder temporal e a inquisição ela também efetivamente na Itália ela tinha os seus braços ou seja a liberdade de expressão a liberdade de vivenciar os rituais da vida judaica mesmo na Holanda mesmo na Itália mesmo nesses locais ele não era gratuito ele tinha como é que vou dizer assim um toma lá da cá é por isso que eu acredito por exemplo quem realmente mostra isso visualmente muito bem do ponto de vista histórico é a trajetória da mulher a qual o Samuel Hus que dedica a obra que é a Gracia Nassi não é o Beatriz de Luna porque por exemplo ela sai de Portugal vai para Amsterdã onde os Mendes tinham negócios depois quando em Amsterdã começa a se esboçar algumas reações contra a comunidade judaica que era muito grande muito grande muito próspera não é? ela vai para Veneza de Veneza em Veneza ela começa a ter problemas em função como é que vou dizer assim da ajuda que ela quer dar que ela quer dar aos judeus e ela literalmente praticamente fica ela fica numa condição de exilada em Veneza de exilada em Veneza tanto que tanto que ela é libertada de interrogatórios por exemplo tanto da República de Veneza quanto da Inquisição graças à intervenção do sultão do Império Otomano do sultão do Império Otomano ou seja porque o Império Otomano muita muito muito do seu comércio muita da sua navegação era financiado com recursos da Casa Mendes com recursos da casa que Gracianassi comandava não é à toa que o sobrinho dela o Iosef Iosef Mendes não é vai ser nomeado conselheiro do sultão ou seja literalmente vai ser conhecido como uma das eminências pardas do governo do Império Otomano é o duque de Naxos não é em termos de história então vocês vejam Gracianassi começa a ter problemas em Veneza o sultão manda uma embaixada para pedir a República de Veneza que libere a senhora aí nesse momento ela continua a viagem dela Ferrara e por aí vai até que até que até que a trajetória existencial dela acaba num local extremamente mais suscetível e e passível de um desenvolvimento tranquilo da vida judaica que é o Império Otomano que é o Império Otomano não é ou seja nós estamos aí num tempo que é um tempo efetivamente em que judeus e muçulmanos não tinham tensões não é e espera-se que a gente chegue aí a um porvir em que realmente tenhamos paz porque eu acho que os nossos povos eles merecem é por isso que eu creio eu creio Cláudia que também nas repúblicas italianas e nos reinos italianos aconteceram perseguições da inquisição a essas publicações e a esses grupos a resposta a resposta no meu entendimento para o enigma da consolação em termos de circulação e de edição ela está posta nos arquivos holandeses nos arquivos holandeses nos arquivos italianos de Veneza de Ferrara de Nápoles de Roma não é de Gênova em que eu creio que realmente a gente talvez possa encontrar documentação sobre essas figuras quem foi Samuel Usky quem foi Abraham Usky quem foi Salusti Lusitano Salusti Lusitano não é que é um poeta que é um autor extremamente importante também desse desse período porque no momento eu acho que as as respostas elas são muito imprecisas o que a gente sabe é que o texto circulou e o que a gente sabe é que esse texto desapareceu não é e o que sabe é que esse texto ele foi reeditado é uma verdade isso é uma coisa que eu não entendo é um texto que teve uma edição em 1553 1599 foi reeditado em 1906 em Coimbra pelo Mendes dos Remédios pelo Mendes dos Remédios que era que era hebraísta na Universidade de Coimbra e depois foi editado em 1999 né tô aqui com ela né aqui a a edição da da Calouste Gulbenkian que é uma edição muito boa sobretudo pelos estudos introdutórios do do Pina Martins e do Yussef Raim Yerushalaymi e que realmente colocaram o texto em circulação de novo né mas o o fato é que entre nós na literatura há uma resistência eu eu tenho uma coisa eu não sei se vocês já ouviram falar dos lápis do Saramago né que ele passava num lugar aí ele via uma frase uma palavra e aí ele incorporava e aquilo virava um livro né virava um livro eu 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 tenho um lapso comigo que eu não sei aonde eu li em que história da literatura eu li eu tenho que fazer um processo de busca de revisão em que foi num texto foi em alguma coisa não tô conseguindo lembrar disso em que está lá mencionado texto texto de natureza hebraica não é texto de natureza hebraica com valor com valor histórico ou seja a noção de valor ela exclui o valor estético do texto não é ou seja ela literalmente assim transforma o livro num livro sobre a perseguição da inquisição os judeus portugueses só interessa aos historiadores é o contrário isso interessa a nós dentro do universo das letras então é por isso que aqui quando o o Márcio ele menciona as duas professoras né a professora Margarida e a professora da Universidade da Madeira que pesquisaram sobre a questão do do bucolismo e também do diálogo dentro da da obra do do Uschi isso realmente é uma coisa que tem muito mérito muito mérito na investigação dessas professoras por quê? porque efetivamente isso nos dá um retorno de que esse texto ele tem que voltar a ser estudado ele tem que ser resgatado sabe ele não pode ficar solto ele não pode ficar no meu entender nesse ostracismo que ele está não é somente para o bem da da dos judeus do mundo não muito pelo contrário é para o bem da literatura portuguesa porque por exemplo se perguntem como é possível como é possível que um povo que viveu em Portugal até antes da Portugalidade não tenha deixado o rastro de manifestações literárias como é possível isso? como é possível isso? se as próprias as próprias prensas as próprias gráficas eu posso estar errado nisso as próprias gráficas as primeiras foram literalmente implantadas em Lisboa em Leiria por judeus então não existiram textos literários nessa comunidade que foi uma comunidade extremamente pujante do ponto de vista do conhecimento do ponto de vista da circulação da circulação de recursos dentro da sociedade portuguesa e que o obscurantismo da inquisição cerciou silenciou é por isso que a consolação ela tem para mim uma importância inegável inegável e não só a consolação outros textos de resistência também o menino e moça do Bernardin que sai na mesma na mesma na mesma prensa e por aí vai outros textos que talvez a gente vai ter que escavar para poder descobrir não é? mas isso é uma questão realmente de pesquisa isso é uma coisa que me seduz muito sabe? me seduz muito ficar cavocando sabe? fazer papel de marmota no bom sentido ótimo Gerson muito obrigado obrigado Márcia obrigado Cláudia pela pergunta que foi muito intrigante um cumprimento da professora Ângela Beatriz para as pessoas muito obrigado Ângela para a Márcia professora Rosana e a nossa amiga querida Mariana Mariana deixa eu tentar responder até de forma breve porque a gente já passou aqui do nosso tempo né? então primeiro respondendo Rosângela Rosângela o Gil Vicente fala de fato tem pequenos testemunhos sobre gêneros que ele utiliza né? no prólogo do Dom Duardos que está na edição de 586 ele fala em moralidades em comédias e farsas e diz que alguma vai trazer e está escrevendo uma coisa nova está fazendo algo novo para o novo rei com maior eloquência né? mais com mais alta novidade mas e o termo moralidade né? por exemplo a palavra moralidade aparece na edição do alto da barca do inferno né? na edição avulsa de 1517 mas ele é um termo por exemplo que desaparece na 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 copilação né? não volta a ser retomado não é orientado ele opta por um termo mais geral obras de devoção ou cousas de devoção né? em que inclui não só moralidades mas uma série de outros gêneros do teatro medieval devocional né? como os mistérios o milagre e assim por diante e se nós formos que é como de certa forma crítica foi durante muito tempo né? se nós formos nos limitar a esses termos utilizados por Gil Vicente que não escreveu vamos dizer assim um tratado né? não deixou um tratado mas pequenos apontamentos de fato aí nós teremos como a crítica sempre teve um grande problema com o termo tragicomédia porque é um termo que em vida não há registro de Gil Vicente ter utilizado né? a não ser que a gente aceite efetivamente como eu aceito mas eu só aceito ainda não posso provar como eu aceito que ele chega a organizar o quarto livro perdão o terceiro livro né? que é o livro da tragicomédia então a gente tem esse na realidade é um problema que ainda não está não está solucionado e eu fui ao Antônio José Saraiva né? no trabalho dele na tese de doutorado dele porque como o que ele faz é ao tentar realinhar o Gil Vicente né? modificar de certa forma a leitura oitocentista que vinha sendo feito do Gil Vicente que não sabia enquadrar o Gil Vicente ali naquele mundo do renascimento do XVI e ele reestabelece essa conexão do dramaturgo com a sua tradição que é medieval e vai em busca de uma série de gêneros que são medievais né? então que pertencem a uma tradição que nós temos testemunhos pela tradição francesa pela tradição inglesa pela tradição italiana a classificação do Saraiva na realidade ela me ajuda não tanto a classificar a obra do Gil Vicente mas demonstrar como há uma grande relativização há uma grande uma desestabilização na realidade que não é uma desestabilização ainda não há uma estabilidade né? nessa classificação geonológica então eu trago o Antônio José Saraiva é porque não deu muito para eu analisar com detalhe mas o próprio Antônio José Saraiva classifica determinadas obras não só como um gênero né? mas a partir de alguns gêneros reafirmando uma coisa que também a gente sabe a literatura medieval ela é compósita então a gente não pode esperar encontrar um texto e acreditar que ele será só uma moralidade ou só um mistério ou só uma farsa não existe a obra do Gil Vicente toda é prova absoluta disso que você tem uma convivência de gêneros né? de moralidade de farsa de comédia de mistério incerto dentro de uma mesma obra muitas vezes né? O Alto da Lusitânia é um é uma talvez é o melhor exemplo disto né? Então eu fui também o Antônio José Saraiva um pouco para demonstrar que a própria que mesmo ele que se dedicou a isto né? se dedicou a essa tentativa de classificação da obra do Gil Vicente a partir de um paradigma Kennedy Eval não consegue estabelecer uma 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 classificação rígida né? Definitiva a não ser aceitando o caráter compósito das obras entende? Então e eu também quer dizer e eu não estou caminhando não é não é a minha intenção estabelecer uma nova classificação né? propor uma nova classificação não tem interesse nisso o meu interesse é exatamente que a gente entenda que uma uma classificação como nós desejamos homens do século 20 21 não é não é possível e o que nós temos é aquela que está lá e é aquela lá que nós temos que tentar entender e as naquela classificação a partir do estudo dos autos e do conjunto dos autos reunidos em cada livro uma possibilidade de fazer isso o primeiro livro obras de devoção ocultas de devoção isso não é uma classificação por exemplo de ordem teatral né? é uma classificação de ordem vamos dizer assim temática né? da da motivação mas o que faz ele reunir aquilo ali né? aqueles aqueles diversos gêneros nesse sobre esse título né? autos de devoção tem um outro propósito inclusive está lá nos autos de devoção um primeiro auto que é exatamente o primeiro o auto da visitação que não é um auto devocional foi um auto feito para o nascimento do príncipe Dom João que irá ser o Dom João terceiro mas está lá porque a meu ver e ao ver de muitos críticos esses todos que eu utilizei é a primeira obra e a obra que inaugura é a obra com que ele quer afirmar o início do seu do seu trabalho né? da sua obra né? então tem questões aí né? Rosângela e quanto a Mariana Ramos querida beijo você é a questão do jubileu de amor isso é uma é uma é uma polêmica né? você sabe melhor talvez até melhor do que eu eu quero voltar eu quero voltar aos spoilers da dona Carolina porque a dona Carolina tem umas teses maravilhosas sobre sobre isto né? agora eu eu tendo né? aceitando que o jubileu de amores a vida no passo e a aderência no passo são desubicente né? porque há a possibilidade não no caso do jubileu de amores mas no caso de aderência no passo de aderência no passo talvez não não seja né? seja de outro autor porque o José Camões tem a ideia de que esses autos que aparecem no índice são autos que estão publicados anonimamente então pode ser que aquela reunião dos sete esteja lá mas não esteja significativamente ligados a aderência todos eles pelo menos né? no caso do jubileu de amores eu e é só hipótese né? eu acredito que ele foi renomeado por tudo que é a descrição que se faz do que foi a representação do jubileu de amores eu tendo a achar e considerando que o jubileu de amores é um auto que está representado em 31 né? lá em Bruxelas mas o que se diz é que ele está representado por uma segunda vez ele já havia sido representado em Portugal eu gosto muito da ideia de achar que ele é o auto que ele é o auto da feira ou é não mas eu acho que é feira é o auto que mais cabe naquela polêmica que envolve o jubileu de amores mas efetivamente a gente vai ter vai trabalhar eternamente com hipótese eu acho né? a não ser que a gente consiga achar efetivamente o texto a dona Carolina acha que a reação do anúncio papal tenha feito desaparecer o texto eu acho pouco provável eu acho pouco provável que aquela reação tenha levado de Vicente a excluir o auto da sua do seu ordenamento eu tendo a achar que que ele é tenha renomeado né? que o auto tenha sido renomeado e que caberia que caberia perfeitamente que é diferente por exemplo do caso do auto de Pedreanes que é o clérigo da beira que eu acho perfeitamente que possa ter convivido é é um mesmo texto com título diferente o auto de Pedreanes na publicação de avulsa né? na publicação em Folha Volante que era uma publicação enfim para atender um público completamente diferente e que ele tenha dado ele ou até o Luiz Vicente né? tentando fugir lá das mãos inquisitoriais o título de clérigo da beira né? pra pra porque são estratégias mas são estratégias que a gente sabe que aconteciam né? a renomeação e tal mas é sempre fica na hipótese né? a gente não tem exatamente a prova a não ser que a gente achasse essa documentação é a minha ideia quando 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 pedi a bolsa né? e consegui graças a a capra vir pra cá mas era passar um ano pra tentar averiguar melhor essas questões né? nos arquivos mas agora tudo ficou limitado a três meses então é é é muito menos né? mas enfim mas o projeto é um projeto é de longo prazo né? Márcio vou lhe consolar vou lhe consolar três meses é melhor do que nada no mundo não com certeza não não eu não eu não reclamo eu até eu tô eu tô agradecendo até Bolsonaro gente eu tô aqui com dinheiro eu tô aqui com dinheiro do Estado mas olha nós estamos sendo avisados que já que tá na hora né? tá na hora só tem uma pergunta da professora Maria Luísa Gerson se você puder responder bem rapidamente deixa eu ver ali a pergunta da minha querida amiga confidente Musa Luísa Scher por que não há literatura judaica só a inquisição destruiu destruiu tudo? eu não diria que só a inquisição destruiu tudo né? eu acho que há como é que vou dizer assim um há um silenciamento né? porque por exemplo assim dentro do universo do judaísmo existem muitos temas no caso no caso da relação do judaísmo com Portugal esse tema ele está ele está literalmente muito vinculado à inquisição e ao cripto judaísmo e a essas e a essas perseguições não é? agora realmente a pergunta que que eu me faço e continuo a me fazer não é? considerando pelo menos ali uma vivência de 600 700 anos de uma comunidade muito pujante muito culta muito estudada não existirão não existirão ou não existiram outros textos vocês observem o caso do Amato Lusitano o Amato Lusitano que foi inclusive objeto de uma de uma exposição belíssima na Biblioteca Nacional em Lisboa ou seja judeu português que fugiu para a Holanda e depois fugiu não sei para onde que foi um dos principais fisiologistas e estudiosos e estudiosos de medicina daquele período Abraão Zacuto Pedro Nunes sabe havia uma por exemplo Garcia Dorta a Márcia a Márcia Arruda não está aqui não né que ela poderia falar muito melhor sobre isso Garcia Dorta era um cristão novo foi inclusive o que escreveu lá o colóquio do simples das drogas e das coisas medicinais da Índia que é um livro maravilhoso que inclusive a Márcia Arruda estudou agora magnificamente bem num livro que foi publicado eu creio pelo foi publicado em Coimbra me parece Garcia Dorta Garcia Dorta depois que estava morto a Inquisição manda retirar o Garcia Dorta para condenar o Garcia Dorta sabe ou seja existiu uma uma intelectualidade uma intelectualidade judaica extremamente ativa em Portugal a questão é como se constrói esses elos todos e como se recupera esse trabalho é um trabalho realmente assim de muito fôlego é um trabalho para arquivo não há como é que foi é um trabalho que a gente poderia dizer para a longa duração não é um trabalho para nós é um trabalho para os que virão sabe não sei se respondi Lu podemos encerrar então acho que pelo avançado da hora tem outra mesa exatamente então eu quero agradecer muito professor Edson meu amigo querido Márcio todos que estão nos assistindo e vamos ficar para outra mesa agora isso mesmo temos mais quatro dias de congresso um grande abraço a todos obrigado Geraldo foi um prazer obrigado pela elegância na condução dos trabalhos Márcio foi um prazer te ouvir sempre falando do nosso do nosso amado Gil Vicente e parabéns parabéns para a Abraplip parabéns para o professor Sérgio Nazar Davi que está proporcionando esses encontros tão 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 felizes nesse momento que é um momento tão sombrio que a gente vivencia tá bom? eu queria agradecer também a Alessana que está como host nossa exatamente a nossa host agradecer Alessana obrigado Alessana obrigado Alessana que nos tem muita oportunidade então um abração beijo Márcio beijos a gente se encontra daqui a dois anos pessoalmente tomara 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 até logo querido até logo até logo boa noite boa noite boa noite